Olha, olhando um pouquinho lá para fora, como que você viu os dados divulgados aí para essa economia chinesa? Como que você enxergou essas divulgações para o mercado brasileiro? Na verdade, acredita em uma oportunidade no setor de commodity com a perspectiva de retomada de demanda? Débora, a gente acredita que sim. O setor de commodity, pelo menos no primeiro semestre, é realmente uma grande alternativa para os investidores. A gente está vendo, assim, com uma bela possibilidade, a gente está vendo uma recuperação do preço do petróleo. A gente já vê, apesar de nos últimos dias um recuo do preço do minério muito pontual em virtude da China sofrer pressões ambientais. Temos uma Olimpíada de inverno agora, então realmente ela quer limpar, digamos assim, o ar no país em virtude da grande exposição que vai ter por lá. Então, diminui aí a produção industrial, mas a gente enxerga como uma bela de uma alternativa, porque se a gente está falando da inflação elevada, a gente está vendo tanto o agronegócio indo muito bem, os grãos aí com uma bela recuperação global. A gente vê também o setor de metais positivo também. E a gente vê, sim, uma recuperação do petróleo. Isso também foi afetado nos últimos... A gente está falando desde o início de dezembro da questão da variante Ômicron, né? Mas também já está muito claro que a gente vê um número grande de casos, né? Mas a gente não vê também aquele índice de mortalidade frente, por exemplo, à variante Delta no passado. Então o mercado, como ele trabalha acima de expectativas, ele já absorve isso. E sim, a gente enxerga o setor de commodities como uma bela alocação. E é para onde o dinheiro que está entrando no Brasil dos estrangeiros está indo atualmente, né? Então o setor da siderurgia, mineração, a própria Petrobras bateu o topo histórico na semana passada. Há poucos anos atrás a gente fala que a Petrobras é a empresa mais endividada do mundo. Então olha a reviravolta que a gente viu. Então sim, a gente enxerga dados da China podendo trazer benefícios na questão das commodities, até porque somos grandes exportadores aí para o mercado chinês, né? A grande parceira comercial do Brasil, 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 né? Tchau, tchau.